Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sacrifício de dama é sempre emocionante e quando esse sacrifício acontece no comecinho da partida, ainda mais no Grand Suisse, valendo vaga para o torneio de candidatos, aí a gente não pode perder, né? Quero agradecer aí o Andrés que me fez a sugestão aí dessa partida lá nos comentários, tá bom? Vamos a ela que ela é espetacular, aconteceu aqui no Grand Suisse, então a gente tem o Alexander Pred, que dos Estados Unidos jogando com as peças brancas contra o russo, Nodribek, Yakuboev, vamos dar uma olhada então, aqui a partida começa com o peão da dama, D4, temos cavaleiro F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, o Yakuboev vai indo para a formação da defesa índia do rei, aqui E4, reivindicando o centro D6, H3, já uma variante não tão famosa, Makogo, como é que chama? Makogo 9 aí, conhecedores de abertura, claro, vão achar que é trivial, né? Mas para quem não conhece, Makogo 9, então a variante Makogo 9 aí da defesa índia do rei, temos aqui Roque, bispo G5 e agora cavalo aqui em C6 desenvolvendo cavalo, cavalo F3, H6 questiona o bispo, bispo D3 aqui E5, como todo bom jogador de defesa índia do rei, uma hora tem que atacar o centro para soltar as peças, né? O peão de E5 aqui está bem amparado, aqui D5 foi jogado pelo Alexander Predc atacando o cavalo, o cavalo veio para D4, bem centralizado e aqui o Yakuboev sacrifica então o peão na abertura, né? A casa de D4 aqui está atacada por todo mundo, né? E apenas o peão está protegendo, ele sacrifica um peão para ganhar atividade para as peças, principalmente cavalo e bispo, vamos ver que legal. A partida seguiu com cavalo por D4, peão por D4 e aqui dama por D4, por que dama, né? Aqui se ele tivesse capturado de bispo por D4, que não foi o lance jogado, as pretas tem esse lance aqui interessante demais, cavalo por E4 e depois de cavalo por E4, por exemplo, dama em H4, é um ataque bastante interessante atacando o cavalo e atacando o bispo e aqui as pretas recuperam peças, né? Se jogar um G4 para fazer um bloqueio, torre 8 traz bastante complicação, as pretas ficam com um jogo muito bom apesar da peça menos, por exemplo, bispo G2 e o estranhíssimo bispo F5 seria uma continuação muito legal, afinal de contas aqui se jogasse, por exemplo, o peão por bispo, estaria vindo torre por E4, seguido de dama por E4, cheque, com um forte ataque aqui das negras, né? Por exemplo, cobre aqui de bispo e aí está caindo a torre aqui em H1, com um jogo muito bom aqui para as negras. Então aqui uma posição já bem tática, bem tática, bispo por D4 pode trazer vantagem para as negras com essa ideia de cavalo por E4 então o Alexander Predt que vai para uma ideia diferente aqui nessa posição. Ele não vai para essas... ele não foge as complicações táticas, mas ele não vai para essa linha, ele vai para outra linha igualmente complicada com dama por D4, deixando a dama na cara aqui do bispo. A partida seguiu com cavalo G4, um lance aqui que abre um ataque para cima da dama e ao mesmo tempo persegue aqui o bispo. Já foi jogado nessa posição dama D2 e as pretas ganharam, mas nessa posição o Alexander Predt vai para um lance espetacular e ele leva 10 segundos para fazer esse lance, prestem atenção, ele leva 10 segundos, quanta frieza! E ele vai para o lance, peão por cavalo, sacrificando aqui a dama no lance 12, pessoal! Quanta coragem! Ele levou 10 segundos para fazer isso. Aqui ele segue então com H por G4, bispo por D4, isso daqui nunca foi jogado, eu não achei nas bases de dados, jogado entre os grandes mestres. Então já temos uma partida nova aqui e agora bispo por D4. Ele sacrificou a dama, conseguiu duas peças em troca e a partida segue agora com o rei aqui em H7. O que é isso? Sacrifício de dama no lance 12? Será que vai dar boa isso? Será que vai dar certo isso? Bispo em E2 foi jogado, agora F5 tentando castigar o rei no centro. E por F5 e aqui o curioso, gente, ele levou 12 segundos para fazer o sacrifício de dama. E esse lance aqui, ele levou 25 minutos para fazer esse lance. Quer dizer, esse lance aqui, ele achou mais complexo do que sacrificar ali a dama no lance 12, né? Agora, de fato, precisa de muita coragem para você abrir aqui a coluna E. Você vai decidir praticamente que você não vai mais dar rock, né? Ao mesmo tempo você também está contribuindo para expor o rei do adversário, né? Então, uma decisão muito interessante aqui do Alexandre Prédic e por isso aqui ele leva mais tempo, mas muito mais tempo do que ele levou para sacrificar a dama. Aqui, E por F5 foi jogado, G por F5 e agora torre H5. Temos aqui rei G6 atacando a torre e o rei veio para D2. Esse foi o plano, então, do Prédic para poder conectar as torres. Temos F por G4 aqui, agora ameaçou esse lance estranho de rei por torre, mas agora torre de A em H1 não permitindo. Bispo em F5, torre por H6, cheque rei F7 e torre de 1 em H5 atacando o bispo. Rei E7, agora a torre está protegendo o bispo e o rei vai encontrando refúgio. O rei vai saindo ali dos perigos, vai encontrando refúgio. Será que o Yakuboev vai conseguir escapar aqui dos ataques do Alexandre Prédic? Porque a história é a seguinte, se o jogador de negras aqui consegue trazer a outra torre para o jogo, proteger o rei e tudo mais, acabou aqui para o Alexandre Prédic, né? Mas vamos ver se isso é possível. O cavalo D1 foi jogado agora a C5. Temos aqui bispo em C3, o bispo estava atacado, também era possível capturar a Ampassan. Mas aqui o Alexandre Prédic não vai para essa loucura, né? Prefere deixar a posição pelo menos na ala da dama um pouquinho fechada. Bispo C3 foi jogado o rei D7. E agora cavalo E3 atacando aqui o bispo. O bispo foi lá para B1, olha só, em proteção. E agora bispo por G4, cheque rei C7. O rei parece que está conseguindo se esconder. E agora o peão de F2 está atacado. F3 aqui, não permitindo a entrada da torre. Dama em E8 foi jogado. Agora temos torre voltando aqui para H1, atacando o bispo. Provocando aqui bispo por A2. O lance jogado foi bispo G6, né? Aqui se o Yakuboev tivesse feito bispo por A2, provavelmente aqui as casas claras ficariam já dominadas pelas brancas. Torre E6 atacando a dama. Dama D8, por exemplo. Torre A1. Para dizer que onde é que vai esse bispo? Só para B3, né? Bispo B3. Esse bispo aí vai ser perdido, hein? Torre A3. Estou achando que não tem saída mais para o bispo. Não teria mais saída aqui para o bispo, né? Então é o caminho sem volta. Por isso que aqui bispo G6 foi jogado na posição. E agora torre em E1, ameaçando todo tipo de ataque descoberto. Torre G8 foi jogado. Agora bispo aqui em E6. Nossa senhora! O Alexander Pred, que agora controlou aqui, bloqueou a coluna E. Está atacando a torre. A torre não consegue mais ficar protegendo o bispo. A dama está tentando segurar aqui o bispo. Dama F8 foi jogado aqui. É um lance desesperado aqui do Yakuboev, né? Por quê? O que ele pode fazer aqui? Vamos supor que ele tivesse jogado aqui torre F8. Agora minha dama está defendendo, né? Aqui poderia seguir, por exemplo, com um lance como cavalo G4. Seria uma outra possibilidade, né? Seria uma outra possibilidade. E, no entanto, as brancas continuam muito bem aqui. Por exemplo, depois de bispo H5. Bispo aqui em F5. Atacando a dama. E por aí vai. E as brancas têm um forte ataque também nessa variante, né? Mas aqui a partida seguiu com dama em F8. Então, o Yakuboev prefere devolver um pouco de material. Agora está atacando aqui a torre também, né? Está ganhando esse tempo do Alexander Predek. Por isso, agora a torre de E em H1 foi jogada. E agora, torre em E8 atacando o bispo. Esse bispo está muito poderoso. E realmente não tem o que fazer. Essa torre não pode sair daqui. Ela não tem casa nenhuma para ir. A partida seguiu com torre de 1 em H4. Que frieza aqui do Alexander Predek, né? Podendo capturar aqui a torre. Não, vamos melhorar aqui a posição agora da outra torre. Trazer mais peças para o ataque. Torre por E6. Aqui o Yakuboev decide devolver material para amenizar. E se ele ia perder uma das torres de qualquer jeito, ele prefere perder essa aqui da coluna aí. D por E6. Agora dama em E8. Traz mais uma proteção para o bispo. Ataque em E6. No entanto, agora cavalo D5. Cheque. A cooperação entre as peças aqui do Alexander Predek é algo que chama atenção. Ele sacrificou a dama, mas todas as peças dele estão jogando e jogando muito na partida inteira, né? Realmente algo maravilhoso. Rei C6 foi jogado e agora cavalo em F6. Meu Deus! Aqui dando um duplo na dama e na torre. Dama em E6 foi jogado. Agora... Não. O lance de arremate é para acabar com o cidadão de vez aqui. O Alexander Predek poderia capturar aqui em G8 agora. Afinal de contas, a torre está protegendo a torre aqui de H4. No entanto, o Alexander Predek faz o lance. Torre G4. É para acabar de vez com o cidadão, né? E aqui, então, o Jakuboev abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá. Mas olha a cooperação aqui entre as peças do Alexander Predek. É algo espetacular aqui. O Jakuboev não conseguiu jogar na partida inteira. Rafa, por que ele não jogou cavalo por G8? Não sei. Seria um ótimo lance também, né? Mas aqui é curioso que ele jogou torre G4 e o cara... Mesmo assim, não capturou minha torre. Mesmo assim, eu vou embora. Não dá mais para jogar isso aqui, né? Cavalo por G8 seria possível. Talvez o Dama G5 trouxesse mais um contra-jogo com ataque aqui em G2. Teria que jogar um Rei D1. Talvez aqui Bispo em F5. As brancas ainda estão bem melhores. Estão ganhas. Mas talvez o Alexander Predek não quisesse levar um Dama G5 depois de cavalo por G8. E acabou jogando esse torre G4. E aqui as brancas ganham de qualquer maneira. Daqui a pouco eu vou jogar contra o Stockfish essa posição aí. Para a gente ver se realmente essa posição é vencedora ou não. E para ver se eu consigo também vencer nessa posição. Que são coisas diferentes. Vamos dar uma olhada aqui no relatório então do chess.com. E a gente teve aí então 88,1% de precisão aqui para o Alexander Predek. 79,7% de precisão aqui para o Yakubo Ev. Foram muito bem os dois jogadores, né? Mas aqui realmente o Alexander Predek jogou de uma maneira espetacular. A gente vê aqui que ele não ficou pior na partida inteira. Fez o sacrifício de Dama. Foi para coisas maravilhosas. E o computador ainda deu um lance brilhante para ele aqui. Que foi o lance curioso, né? Ao invés de ser o sacrifício de Dama ou o lance brilhante. Aqui o lance brilhante dele foi esse aqui, ó. Peão toma. Peão toma cavalo aqui praticamente. Ah, foi o sacrifício da Dama. Tá certo, tá certo. Foi o lance brilhante. Ah, que legal. Não, aqui faz sentido. Olha só que bacana, né? O lance brilhante então. Peão toma cavalo. Porque qualquer outro lance as pretas ficariam muito boas. Por exemplo, Dama D2, cavalo por E3 e tal. E as pretas tem um par de bispo e estariam melhores, né? Legal demais, legal demais. E vamos lá, vamos acabar aqui com o robozinho. Bora lá então contra o robozinho aqui. Eu coloquei a barrinha para vocês verem, tá bom? Para ver se eu faço alguma besteira. A brincadeira agora é não derrubar a barra. É só essa brincadeira. Porque essa posição aqui é o seguinte, ó. O computador está dando aqui 10 pontos de vantagem para as brancas. Ou seja, robô contra robô, brancas vão ganhar. Ser humano contra ser humano, brancas com tempo no relógio, brancas tendem a ganhar. Eu, Zito, contra uma máquina gigantesca de 100 metros de altura. Jogando no ping aqui só para terminar o vídeo. A brincadeira é segurar a barra. Segure a barra, né? Vamos embora. Vamos ver o que acontece. Bom, aqui galera. O peão de C4 está atacado. A torre está protegendo. O bispo está atacado. Ele está cravado. O único problema que eu posso ter nessa partida é perpetuidades, né? Dama dá muito cheque. Eu tenho que achar um jeito de forçar aqui a troca de damas, né? É isso que eu tenho que tentar fazer. Eu poderia capturar com essa torre. Eu não sei se isso é ruim não. Mas eu não quero perder um peão, galera. Eu não quero perder um peão. E aqui eu tenho que realmente tomar cuidado com as perpetuidades, né? Com cheque perpétuo. Então vamos lá. Como é que a gente vai tentar fazer aqui? Eu acho que esse aqui é um lance bom, olha só. Ameaçando esse. A pressão total, nem que eu tenha que devolver um monte de material, fazer lance ruim aqui. Minha meta é uma só. É eliminar essa dama. Vamos lá. Vamos nessa. Aqui ele está ameaçando de novo o meu peão. Será que B3 eu vou levar muito cheque? Vou levar cheque a vida toda? Vou jogar B3. Ai, ai, ai. A barrinha não caiu, tá bom. A barrinha não caiu, tá bom. Agora a questão é para a ala da dama ou para a ala do rei, hein? Para a ala da dama ou para a ala do rei. Eu acho que é melhor vir para cá e segurar a casa de C1, né? Ele não tem nenhum outro cheque. E a gente está ameaçando aqui o lance de bispo. Bora? Bora arriscar. Vai, vamos nessa. Beleza. Está dando certo por enquanto, galera. Está dando certo. Ufa! Eu acho que agora eu consigo, hein? Eu acho que esse sacrifício aqui funciona. Olha só. Eu vou devolver todo o material. É horroroso o que eu vou fazer. Mas é o que eu preciso para não empatar. Então aqui... Porque senão ele vai me dar perpétuo, galera. Eu tenho certeza disso. Se ele tomar de dama, a outra torre entra e empatou. É, empatou não. Eu vou vencer. Se ele tomar de rei, eu dou cheque aqui. Ele vai tomar todas as minhas peças. E a gente vai para esse final que eu ganho. Bora! Vamos lá. Vamos lá. Fazer um lance ruim aqui para poder... Olha lá. O Stockfish já... A barrinha já desabou ela aqui. Mas a gente vai para um final ganho. Aqui ele não pode nunca capturar o peão. Senão ele não consegue alcançar o outro, né? Então aqui ele não podia ter capturado mesmo o peão. E agora... Acabou, galera. Acabou. Ufa! Ufa, pessoal! Não é fácil esse final. Tentem em casa. Tentem em casa jogar essa posição contra o Stockfish. Não é fácil, pessoal. Mas com a estratégia certa aí... Deu certo. Está dando, né? Toma cuidado para não afogar aqui o nosso robôzito. Come o peão. Come o peão. Agora... Vamos lá. Não pode afogar. Pronto. Tem mate direto aqui? Mate em dois. Beleza, galera! É isso! É isso! Tá bom? E vamos ver, então... Como é que ficou a classificação aí do torneio ao final dessa rodada. Vamos ver. A Lireza Firuza segue na liderança do Grand Suisse com 4 pontos e meio. MVL também na luta. O Eugene Nájer. Christian Sashitir Khan. Que nome difícil desse indiano. 4 pontos e meio. Alexei Shirov brilhando aí na liderança também. 4 pontos e meio. E aqui com 4 pontos, Caruana. E o Yangui, Korobov. Enfim, uma carambada de gente. Tem até o Petrocian aqui que está jogando. É o Manuel Petrociano. Não é o Tigran Petrocian, né? Tem até o Petrocian aí jogando. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A gente segue cobrindo mais partidas do Grand Suisse. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava o amor No tabuleiro de xadrez No tabuleiro de xadrez